A Assembleia Legislativa está votando as últimas matérias encaminhadas pela governadora Isolda Sela, devendo encerrar o ano legislativo até, no máximo, na próxima quinta-feira, quando deverá ser votado o orçamento do Estado para o próximo ano. Eu digo até a próxima quinta-feira, porque, na verdade, os deputados podem antecipar o encerramento do ano legislativo na próxima terça-feira. A Assembleia Legislativa, diferentemente da Câmara Municipal, está encerrando o ano legislativo e a atual legislatura. Iniciado o recesso parlamentar de final de ano, os atuais deputados só terão atividades, querendo, no dia 1º de janeiro, quando haverá uma sessão solene para a posse do próximo governador do Ceará, Elmano de Freitas e da sua vice, Jade Romero. Elmano e Jade são empossados pelo presidente da Assembleia, como manda a Constituição do Estado. Ordinariamente, a Assembleia só terá atividades no dia 1º de fevereiro, quando, então, serão empossados os 46 deputados estaduais que foram eleitos em outubro passado. E, imediatamente, esses deputados elegerão a nova mesa diretora do Poder Legislativo Estadual. No dia seguinte, então, a Assembleia começa a funcionar normalmente. E, na primeira sessão do ano, o governador Elmano de Freitas deverá ir à casa para levar a prestação de contas da administração estadual referente ao exercício anterior, isto é, referente ao ano de 2022, ano praticamente governado pela governadora Isolda Sela, pois ela assumiu o mandato no dia 2 de abril, com a renúncia do ex-governador Camilo Santana, para efeito de desincompatibilização e ser candidato ao Senado da República. A Câmara Municipal só termina realmente o ano legislativo, pois os vereadores ainda têm dois anos de mandato.